Música As comemorações dos 80 anos da atividade de Polícia do Exército no Exército Brasileiro, nós julgamos que era a oportunidade ideal para trazer o sétimo encontro nacional de veteranos de Polícia do Exército aqui para o batalhão. É excepcional o que a gente pensa a respeito da Polícia do Exército. Então quem foi PE, quem é PE, não esquece mais. É uma doutrina, isso é mais do que uma religião. É um amor mesmo à Polícia do Exército. E é com muito orgulho, com muita satisfação e muito amor no coração que hoje eu me encontro aqui no Rio de Janeiro participando desse evento dos veteranos da Polícia do Exército. Hoje com 60 anos, 40 anos atrás, eu me vejo aqui com 18 anos e agradeço a Deus pela minha família, porque hoje a minha família é e eu sou com muito orgulho o que o Exército me ensinou. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar reencontrando aqui os nossos veteranos da Polícia do Exército. Veteranos aí que passaram pelo serviço militar, passaram pelo nosso Exército e hoje trazem aí toda a vibração, renovando aí a fé nas nossas tradições e nos nossos valores. Uma vez PE, sempre! A edição EAGES A gente vai nos regras! A gente vai nos reuniço! Obrigado.